Fazer uso da palavra o presidente nacional do PT, o companheiro Rui Guetti da Costa Falcão, que eu peço, por favor, para subir aqui à mesa ou aqui no púlpito, se ele preferir. Obrigada, Rui. Bom dia. Caros companheiros e caras companheiras, quero cumprimentar os dirigentes, integrantes dos partidos que compõem a Aliança Progressista. Saúdo também a companheira Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores, e em seu nome os membros do PT e da Fundação Perseu Abramo, que participam desse seminário sobre democracia e justiça social. Inicio com a poesia do grande compositor brasileiro Edu Lobo, cujos versos são muito apropriados ao momento que o nosso país vive atualmente. Diz o nosso poeta, é um tempo de guerra, é um tempo sem sol, sem sol, sem sol, tem dó. Só quem não sabe das coisas é um homem capaz de rir. Há triste tempo presente em que falar de amor e flor é esquecer que tanta gente está sofrendo tanta dor. Cito o poeta para denunciar o que sofre o nosso povo com o atentado em curso contra a democracia brasileira. A democracia, esse principal valor das sociedades civilizadas que cada partido aqui presente preza, dignifica e busca fortalecer em seus países. Pode parecer estranho que a democracia esteja sendo violada aqui no Brasil, quando nos reunimos livremente, trocamos ideias, expressamos nossas posições e até planejamos ações comuns. Mas o fato é que vivemos um novo e indigno capítulo da nossa história. Após 31 anos de vida democrática, um golpe de Estado busca depor a presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher a governar o Brasil e que foi reeleita em 2014 com mais de 54 milhões de votos. Creio que ontem já se explicou aqui que nós vivemos num regime presidencialista e, portanto, não existe a figura da deposição do governo pelo parlamento, visto que isso é uma característica dos regimes parlamentaristas, que não é o caso do Brasil. Alegam os golpistas que o impeachment, o impedimento em andamento, está previsto na Constituição Federal e que, portanto, seria legal e legítimo encurtar o mandato da presidenta. Ocorre que a lei maior brasileira, a nossa Constituição, ela exige, para que o impedimento se processe, a existência de crime de responsabilidade cometido pela presidenta. Como todos sabem, porém, a presidenta Dilma não cometeu crime algum, não pesa contra ela qualquer denúncia de corrupção ou de recebimento de propina. Ao contrário de ser o principal algoz, o presidente da Câmara dos Deputados, que conduziu a primeira fase do processo, o deputado Eduardo Cunha, réu no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e evasão de divisas. Companheiros e companheiras, comanda o golpe o vice-presidente da República, que registra 1% de intenção de voto, caso passasse pelo teste das urnas, e que acumula nas pesquisas uma rejeição próxima de 80%. Traidor de sua colega de chapa, contra a qual conspira abertamente, Temer já anunciou um programa antipopular de supressão de direitos civis e sociais, de privatizações e de entrega do patrimônio nacional a grupos estrangeiros, principalmente a entrega da Petrobras, cujo regime de partilha, criado no governo do presidente Lula, quer agora o vice-presidente retornar ao regime de concessão, favorecendo as petroleiras estrangeiras. Faz parte aqui da quebra de protocolo nossa. Mas, como eu dizia, há um programa já apresentado, chamado Um Aponte para o Futuro, que alguns apelidaram de um túnel para o passado, que prevê cortes em programas sociais, mudanças na lei da Previdência Social, enfim, todo um programa de retrocesso, um programa de conteúdo neoliberal que ficaram no passado aqui em nosso país. Mas essa escalada golpista, que denuncio aqui, só foi possível graças à participação ativa do grande capital, de setores do aparato policial e judicial do Estado, mancomunados com a mídia monopolizada e a oposição de direita. São eles, esses grupos, o centro dirigente de uma operação destinada a subverter o resultado das urnas, nas quais foram batidos em quatro eleições sucessivas desde 2002. Desde então, desde 2003, quando o presidente Lula tomou posse, o Brasil viveu uma verdadeira revolução política, econômica e social. Nesse último período, o país saiu do mapa da fome e passou a ser respeitado mundialmente. 40 milhões de pessoas ascenderam socialmente. Nossos governos construíram mais universidades e escolas técnicas do que em toda a história precedente do país. A política de cotas e de financiamento estudantil possibilitou que pobres, negros e negras chegassem às faculdades, rompendo a barreira dos preconceitos racial e social. Foi esse projeto democrático, popular e de emancipação nacional, iniciado pelo companheiro Lula, que assolou o ódio e o golpe das elites contra nós. Assim como em outras fases da vida nacional, a classe dominante não tolera que os setores populares queiram ser donos de seu próprio destino. Por isso, valem-se de todos os subterfúgios para barrar os avanços e as conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras. É isso que presenciamos agora. Companheiras e companheiros, em nome do combate à corrupção, que sempre apoiamos com medidas concretas, o país assiste a um festival de investigações seletivas dirigidas contra o PT e contra o ex-presidente Lula. Sucedem-se vazamentos ilegais e atropelos de garantias individuais a evidenciar que a nação está sendo sangrada pela construção de um regime de exceção e arbítrio sob o comando de forças conservadoras, cujo único objetivo é voltar ao governo a qualquer custo. Esses mesmos grupos reacionários, no passado, recorriam aos quartéis, como em 1964, quando se instalou no país uma ditadura sanguinária que durou mais de 20 anos. Agora, aliciam inimigos da democracia nos tribunais, no Ministério Público e na Polícia Federal, estimulados e protegidos pela imprensa monopolista. Estão gestando um Estado de exceção no interior do Estado democrático de direito. Tanto quanto no passado, quando denunciávamos a existência de torturas e assassinatos políticos de opositores do regime, acusam-nos agora de prejudicar a imagem do Brasil no exterior, porque denunciamos esse atentado à democracia brasileira. Entretanto, o que causa dano à nossa imagem e o que nos indigna é o circo de horrores protagonizado por parlamentares no último dia 17, quando, em nome de Deus, da pátria e da família, votaram pelo impedimento da presidenta sem qualquer base legal. O Partido dos Trabalhadores, nesse momento de afronta ao sistema democrático e à soberania popular, jogará todas as suas energias para deter a aventura golpista e defender a legalidade, exigindo que o Senado Federal respeite a Constituição. Companheiras e companheiros, se a oposição de direita insistir na deposição da presidenta, reafirmamos que não haverá trégua nem respeito a um governo usurpador, sem o referendo do voto popular e, portanto, ilegítimo e ilegal. Esperamos contar com a solidariedade dos democratas de todos os países para que esse atentado à democracia não se consume. Juntos, poderemos resistir e derrotar as forças do ódio, da intolerância e do retrocesso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto